Música Vamos dar início a mais uma edição do programa Pensando em Minas que é organizado pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e que tem por objetivo discutir, debater, pensar temas que são importantes para a sociedade mineira e que visam também o fortalecimento da democracia. E hoje vamos falar de um tema bastante relevante, atual, porque não dizer necessário, que é meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Esse tema foi escolhido por um grupo de alunos do ensino médio que fazem parte de um programa também muito exitoso da Assembleia Legislativa, que é o Parlamento Jovem. Os estudantes decidiram, durante o ano de 2020, estudar, debater e apresentar propostas sobre a temática ambiental. Atualmente, o Parlamento Jovem contempla 110 cidades mineiras e conta com a participação de mais de 4.500 alunos que estão mobilizados nessa discussão. Notícias sobre desastres com barragens, com incêndios, enchentes, mudanças climáticas fazem com que a população fique mais atenta e comece a debater temas selecionados ao meio ambiente. E cada vez mais se torna importante que ações para melhorar a situação aconteçam, para harmonizar mais essa relação entre o homem e a natureza. Qual a situação do meio ambiente em Minas, no Brasil e no mundo? E como podemos colaborar para que a recuperação ambiental aconteça e também o desenvolvimento sustentável? Bom, para falar sobre esses assuntos, estamos recebendo aqui hoje dois convidados especialistas nessa temática, o professor doutor Apolo Eringer Lisboa, que é médico conferencista, ambientalista, idealizador do projeto Manuelzão, mobilizador social e formulador político. O Apolo também é escritor e tem diversos livros e artigos publicados na área literária, médica, ambiental e política. E recebemos também a professora Isabel Kiodi, que é engenheira civil formada pela UFMG, especialista em saúde pública pela Fiocruz, pesquisadora do CNPq. A Isabel também coordena o Núcleo de Construção e Conhecimento do Instituto Nacional de Estações Sustentáveis e Tratamento de Esgotos, que é um projeto de pesquisa, pelo que entendi, também do CNPq junto com a UFMG. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu ressalto que esse programa está sendo transmitido ao vivo pela página de Facebook do Parlamento Jovem e também pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa. Inclusive, eu incito os alunos, professores, coordenadores e todos aqueles que nos acompanham a fazerem seus comentários e suas perguntas na nossa live, que durante o próprio programa buscaremos passar para os nossos convidados. Primeiramente, vamos ouvir então o professor Apolo, ambientalista, que vai fazer sua explanação inicial. Bom, eu estou muito satisfeito de estar aqui com vocês, telespectadores, as pessoas que estão aí ligadas à TV Assembleia, aos jovens do Parlamento Jovem, a toda a população de Minas, para abordar essa temática tão importante que é a questão ambiental, que de uns tempos para cá está sendo mais levada a sério. A gente, desde o século XIX, XVIII, com José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da independência, que foi talvez um dos maiores ambientalistas do Brasil, ninguém sabe disso. Ele era um geólogo, foi da Academia de Ciências Europeia, um homem brilhante que combateu o desmatamento, combateu a caça-baleia no Nordeste, a baleia reproduz, ela vem lá do Polo Sul, sobe com um filhote, a cada dois anos um filhote, e eles caçavam a baleia de uma forma perversa, matando ou ferindo o filhote, e a baleia não se afastava e era morta também. E ele foi um expoente da luta pela defesa das baleias e contra o desmatamento desde aquela época. Então, eu dedico a minha participação ao José Bonifácio de Andrade Silva, uma pessoa brilhante, de grande atitude ética e que é considerado o patriarca da independência do Brasil. O pessoal da área ambiental tem que saber valorizar essas pessoas, que isso nos dá um respaldo muito grande. Conheça a vida do José Bonifácio, para que a gente possa levar mais a sério a questão do ambiente. Porque quando o Brasil chegaram aqui as naves, as naus, melhor, portuguesas, o mundo ficou abismado de que havia um continente popular, cheio de indígenas, que não era conhecido até então. É como se hoje você descobrisse um planeta habitado. Seria uma coisa surpreendente. Foi esse tipo de surpresa que abalou o mundo em 1500. E o nome dado ao nosso continente foi Novo Mundo. Os primeiros viajantes só falavam de florestas, de rios maravilhosos. Era uma riqueza que isso deslumbrou o mundo. Tanto é que Santillère, Spiques e Martius, vários naturalistas... Você encontra esses livros todos aqui em Belo Horizonte, no bairro da Floresta, na livraria Tetiaia. Todo o livro desses viajantes, do Rugendas, eles vieram para cá para estudar a nossa fauna, a nossa flora, os nossos rios. E escreveram sobre isso. É impossível conhecer o Brasil se não começar por esses viajantes. E a gente sabe que eles só falavam coisas maravilhosas. Inclusive sobre os índios e sobre os escravos que estavam morando aqui, falando de como é que era a vida deles na África, como é que eles chegaram aqui. É um tesouro isso aí. E essas questões foram me aproximando da questão ambiental. Porque eu, como médico, eu estava muito ligado a tratar as doenças, ver as pessoas. E mais tarde, eu juntei as duas coisas. Eu sou especialista em cólera, uma doença que provoca diarreia, vômito. Que eu comecei a trabalhar com cólera na África. Eu trabalhei cinco anos como médico na África, na Argélia. Então, quando eu voltei para o Brasil na anistia, eu já tinha essa experiência. E quando começou a epidemia de cólera na América Latina, no Peru, em 91, eu resolvi voltar a estudar a questão que já tinha começado lá. E aqui não tinha ninguém que sabia nada disso. Aí fui convidado a dar entrevistas, o ministro da Saúde me botou numa comissão para ir ao Peru, para ver como é que estava a epidemia lá. Eu passei na Amazônia e resolvi fazer meu mestrado em Fortaleza, que foi uma epidemia de cólera. E a cólera vinha pela água dos rios, que eles jogavam esgoto nos rios. E não tinha tratamento de esgoto. E as pessoas pegavam aquela água para cozinhar, para beber e tal. E aí deu uma grande epidemia. Aí eu comecei a articular a relação de saúde com a água dos rios. Então, minha entrada na área ambiental juntou tudo isso que eu tinha acumulado na minha vida. E, sobretudo, o trabalho do projeto Manelzão, de revitalizar o Rio das Velhas, tinha a ver com o tratamento de esgoto, a volta do peixe ao rio e a lutar pela bacia de São Francisco. Esse é um resumo que eu dou, para vocês entenderem como um médico pode se tornar ambientalista. Hoje eu debato com engenheiros a questão da transposição de São Francisco, que é uma coisa absurda. Discuto a questão das enchentes nas cidades, que são causadas por obras erradas de engenharia. Então, assim, o pessoal fala, mas ele é médico, ele não é especialista. Não precisa ser especialista, porque as obras que foram feitas foram feitas por especialistas e deram errado. Então, a democracia permite que pessoas do povo possam debater qualquer tema, como economia, como educação. Por quê? Porque se os especialistas acertam, eles são muito respeitados. Se não acertam, dá o direito ao povo de dar opinião também. Eu queria dizer para vocês que eu descobri, nessa minha vida de luta social e ambiental, porque eu comecei muito mais uma luta social que me levou para o exílio, e na volta que eu descobri, depois da questão ambiental, que quando eu vejo empresas de mineração, agronegócio, indústria, sempre se referindo aos problemas ambientais como externalidades de um projeto econômico. Eu queria dizer que se tem externalidade, é o projeto econômico. O centro da vida e da política é a natureza. A primeira economia que surgiu no mundo não existia ser humano ainda. É a economia natural. A economia natural é a fotossíntese que o sol promove com as primeiras bactérias, as primeiras plantas, as algas marítimas. E essas plantas, essa fotossíntese, que depende da clorofila e outros pigmentos, produz toda a matéria orgânica que nós conhecemos. Tudo era matéria inorgânica. Eram rochas. A matéria orgânica surgiu toda da fotossíntese. E é uma coisa automática. O sol, a luz, pega o gás carbônico, a água e produz frutos, produz madeira, produz todo tipo de alimento. Isso que alimentava os primeiros habitantes da Terra, primeiro foram os vegetais, depois os seres animais. O ser humano foi um animal que surgiu bem depois. Então, essa é a economia natural ou ecológica. A economia que existe hoje, humana, ela surgiu com a cultura humana. Antes, a humanidade era biológica. Eram seres que não tinham desenvolvido ainda a cultura, a literatura, a escrita, a música. A cultura humana, ela emergiu da biologia. Ela emergiu da história natural. E a história cultural criou a política, criou as universidades, a música. E, entre essas coisas, criou a economia. Então, a economia atual, que produz tudo que a gente conhece, produtos manufaturados, ela veio acrescentar um novo momento da história do planeta Terra. Porque, antes da economia cultural, já tinha manga, tinha mel, tinha leite, tinha frutos, tinha peixe, tinha tudo. Então, não é tanta novidade assim. Aí, depois, vieram os automóveis, os aviões, a caneta, veio o óculos, a medicina. Mas isso não pode negar o conhecimento primitivo que foi da história do ser humano. Então, a economia não pode negar a ecologia. A economia não pode negar a economia natural. Porque, como a gente considera o planeta Terra, um paraíso, como era o Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, isso é que é o Jardim do Éden. O Jardim do Éden, que é uma lenda bíblica, é o planeta Terra, não é um localzinho qualquer lá no Iraque, não. O Jardim do Éden é o planeta Terra, essa maravilha. E o ser humano, ele não só saiu do Jardim do Éden, como ele começa a destruir o Jardim do Éden, e ele começou a ter uma atitude hostil com os animais. O ser humano, ele se perverteu ao ponto de botar fogo, de fazer guerras, e se separou e construiu as cidades. E criou um antagonismo da cidade com o meio ambiente. O tempo todo, e é isso que nós temos que rever. Então, a questão ambiental que nós vamos discutir aqui hoje, ela exige uma outra visão do mundo. Nós não podemos continuar com a visão das capitanias hereditárias, que foram faixas cortadas no Brasil em lotes que iam do litoral para o interior, que foi dado aos grandes milionários portugueses e judeus que vieram da Alemanha, que foram colonizar o Brasil. Hoje, nós estamos vendo que essa divisão do território, incoerente, dividiu montanhas ao meio, dividiu bacias hidrográficas ao meio, dividiu tribos indígenas, ela não respeitou o que existia aqui. Então, é muito importante que a gente comece a rever toda a política ambiental do Brasil, primeiro que não é uma externalidade, ela é o centro da vida e da política. A economia tem que se adaptar à ecologia. Não é possível que em Minas Gerais, por exemplo, a gente não consiga o respeito ao meio ambiente e que qualquer empresário, qualquer federação da indústria ou federação de agricultores, eles têm mais poder e influenciam mais o governo do que, por exemplo, cientistas, biólogos que estão discutindo a questão ambiental. Segundo ponto, é que nós temos que mudar a concepção de território. Você não faz gestão ambiental por município. O parlamento jovem tem que levantar essa bandeira. Os municípios são territórios incoerentes com o meio ambiente. Ele divide bacia no meio, ele não respeita os biomas, não respeita o território. A verdadeira divisão territorial já estava pronta quando a gente começou a existir no planeta Terra. São as bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas e os biomas, eles já existiam antes. Então as bacias hidrográficas é o que a gente chama de estado natural. Você tem o estado natural da Amazônia, o estado natural do São Francisco, o estado natural da bacia do Prata, e você tem o estado natural da bacia do Rio das Velhas, e as subdivisões. Você tem afluentes do Rio das Velhas, como o Rio Jabuticatubas, o Rio Taquaraçu, você pode considerar como pequenos estados naturais. Você tem o São Francisco, tem o estado natural do Paracatu, do Urucuia, do Rio das Velhas. Então você vai subdividindo o Brasil em bacias hidrográficas, e você pode fazer uma gestão política, administrativa, respeitando o território natural. não é mais dividir o estado de Pernambuco, antigo, da Bahia, por causa do Rio São Francisco. Pelo contrário, as duas margens do Rio São Francisco são a mesma bacia hidrográfica de São Francisco. Como é que você divide o território pelo rio, se o rio é resultado dos dois territórios, da água que vem dos dois lados? Você vê um erro absurdo que mantém até hoje. Então essa revisão, a reforma territorial do Brasil, ela é mais importante do que essas reformas que o governo está querendo aprovar, de qualquer maneira, violentando até direitos do povo. A reforma da administração pública começa da reforma do território. Nós precisamos mudar, modificar, num prazo de 20 anos, 10 anos, começando agora, para que os territórios de administratismo sejam por bacia hidrográfica. E uma questão que está muito debatida, eu vou encerrar essa minha participação inicial aqui, é a questão das enchentes, do aquecimento, do clima. Olha, a segunda causa mais importante de aquecimento global, eu não estou dizendo que o aquecimento global só depende do ser humano, ela depende também de questões astronômicas, de a órbita do planeta, isso tem que ser melhor discutido. Mas o aquecimento global, a segunda causa que existe hoje, é desmatamento. E o Brasil, é a primeira causa, é o desmatamento. E em outros países, a principal causa, é a queima de combustível fóssil, de indústria, com carvão de pedra, carvão mineral, petróleo, óleo de iso e gás. Então, você vê que os países do norte, mais industrializados, o principal caso, é a queima de combustível fóssil. Por quê? Porque esse combustível estava enterrado há milhões e milhões de anos, lá embaixo no chão. foram antigas florestas e animais que foram só terrados por terremotos, por rupturas de continentes, e aquilo sob muita pressão, lá embaixo no fundo da terra, muito calor, virou petróleo. Se você tira aquilo que já estava enterrado e que já havia sido reequilibrado com outro carbono, porque o carbono é que mantém a temperatura para a gente viver. Se não tivesse carbono, não teria vida na terra. Esse carbono que foi retirado de lá e queimado, concentrado nas grandes cidades, ele está desequilibrando, porque era um carbono que já estava fora da conta antes. Então, nesses países, tem a Greta, que é uma líder, uma jovem, um exemplo, lá dos países nórdicos, da Suécia, onde já tem a Dinamarca também, a Noruega, eles são líderes desses movimentos, é um povo bem civilizado, ela está tendo uma repercussão mundial e até estranho, você pensa bem, quantas pessoas de grande destaque na área ambiental não têm essa audição que ela tem, não têm esse público. Então, é o interesse dos países mais industrializados, os ambientalistas, de colocar na hora do dia a questão ambiental, da questão da queima do combustível fósforo. Mas nós, aqui no Brasil, temos que dar as mãos para a Greta, convidá-la para vir aqui e mostrar que no nosso país o problema principal é o desmatamento, não só da Amazônia, o cerrado brasileiro foi completamente destruído, mais da metade já foi destruído, igual aconteceu com a Mata Atlântica, que só serve, só não sobra nem 10%, estão destruindo a Amazônia, o Pantanal. Então, nós temos no mundo uma divisão internacional do trabalho injusta e nós temos uma agenda própria do Brasil, da América Latina, que não é a mesma agenda da Alemanha nem dos países nórdicos. Então, nós temos que juntar, fazer uma agenda unificada, internacional da luta ambiental. Porque nós não podemos, se a Maria vai com as outras, porque a gente está aqui no Brasil, tudo que surge nos países do norte, industrializado, a gente acha que é superior. Não são. Nós temos que integrar o mundo, nós temos a nossa contribuição e nós temos que criar um movimento ambiental unido, articulado, integrado, não apenas seguir uma liderança como a do Al Gore, que por mais respeitável que seja, foi vice-presidente dos Estados Unidos, candidato à presidência, é um líder do Partido Democrático e tem lá seus interesses econômicos. E o que é que eles fizeram nessas COPES? Eles estão criando a questão do crédito carbono, eles continuam produzindo poluição e dão dinheiro para as pessoas virem plantar eucalipto aqui, plantar cana aqui no Brasil, muitas vezes desmatando a nossa floresta nativa. Então, eles estão financiando a destruição e o desmatamento aqui. E o atraso que os países ricos mantêm na África, a segunda causa de desmatamento no mundo é tirar madeira para cozinhar. Aliás, a segunda causa de enquecimento é o desmatamento. E a primeira causa de desmatamento no mundo é tirar lenha para cozinhar. São pessoas pobres que tiram lenha para cozinhar. E o país do norte, os países mais ricos são responsáveis porque eles colonizaram a África, colonizaram a América Latina, colonizaram a África. E essa colonização tem um saldo que gerou até o problema de imigração para eles. Então, nós temos que rever toda essa história da humanidade e a questão ambiental é a chave da mudança de mentalidade do mundo. Ela está no centro da história, ela não é apenas uma externalidade. Muito bom. Agradeço essa fala inicial de contextualizar mesmo, mostrar como que nós, como brasileiros, podemos inserir nesse debate e de imediato eu já passo a palavra agora para a professora Isabel para que possa também fazer a sua fala inicial. Acho que eu vou pegar a fala do Apolo e... Bom, o que que nós, essa geração nossa, está deixando para esses meninos que estão chegando? Por exemplo, os que estão participando do Parlamento Jovem, nós tivemos um momento bom no mundo, de um certo equilíbrio, né, de forças, isso melhorou, por exemplo, hoje nós vivemos muito mais, eu estar aqui, por exemplo, é um sucesso dessas coisas que nós acertamos, nós seres humanos, porque você morria com 30 anos de idade, né, o ser humano, e essa era a proposta, depois passou para 50, hoje nós estamos quase em 80, em termos de média, né, então, eu vou falar assim para essa moçada que está chegando, quer dizer, nós trouxemos muitas coisas boas, mas como disse o Apolo, tem um centro de questão aí que chama desequilíbrio, e o desequilíbrio ambiental é promovido por um desequilíbrio muito mais amplo, como é que nós organizamos a nossa sociedade, como é que nós organizamos o nosso trabalho, a quem serve a minha engenharia, né, eu sou engenheira tem 30 anos, e a quem serve a engenharia, a própria medicina, a ciência, em geral, que tem tantas coisas boas, que já deu tantas coisas boas à humanidade, ela serve, muitas vezes, a interesses definidos e externos, eu lembro quando eu ainda preocupava com essas questões mais sociológicas, digamos assim, né, engenheiro que gosta de questão sociológica, eu li um texto uma vez que falava, nossa, tudo vai virar mercadoria, eu acho nós chegamos nesse ponto, hoje tudo é mercadoria, então nós concentramos riqueza nas mãos de poucos países, concentramos riqueza nas mãos de poucas pessoas, e dentro dos países, nas mãos de pouca gente, dentro dos estados e das cidades, a riqueza, a riqueza, a terra, os minérios virou propriedade, e eu acho que está muito ligado a uma ideia de que o ser humano feito a imagem semelhança de Deus pode dominar o mundo, dominar o mundo significa por tudo para que ele, o ser humano, viva, e é o primeiro que vai morrer, que é o mais frágil, é um ser frágil, é um ser que não aguenta uma enchente, quantas pessoas morreram agora, né, 80, 70, 80 pessoas aqui, né, em Minas, as pessoas ficaram todas chocadas com as enchentes, porque ela afetou Lourdes aqui em Belo Horizonte, ou afetou a Prudente Moraes, quantas vezes os moradores das beiras ali do Ferrugem, do Arrudas, já perderam casas, já perderam vidas, por quê? Porque nós achamos que nós temos domínio geral, então a natureza é nossa, o minério é nosso, tudo existe para que eu viva, eu quem? É a maioria? Não, é uma minoria, é uma minoria que está usufruindo das coisas que não tem, não deveria ter poder sobre, e aí um recado que eu quero trazer principalmente para a moçada mais jovem é vamos repensar gente, está errado, nós estamos chegando nos nossos limites, eu quero ter, 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 isso custa, a pessoa fala assim, ah, eu sou contra tirar o minério, mas ela quer o carro, ela quer o computador, ela quer cada vez algo novo, isso não sai do nada, então eu tenho que ter limite, quem pode colocar limite, as pessoas que menos usufruem desse, dessa exploração de uma meia dúzia, uma meia dúzia de países que começou desde quando o Cabral aportou aqui, aliás, errou o caminho, segundo alguns historiadores, eles queriam mesmo ir para a Índia, não é isso? Aí, aportaram aqui, descobriram o Jardim do Éden, pessoas lindas, maravilhosas, uma paisagem, chegamos no paraíso, aliás, só restou deste paraíso o nome Brasil, porque a madeira que deu o nome, o pau Brasil foi a primeira coisa que nós começamos a perder, depois destruímos a Mata Atlântica, praticamente toda, o Cerrado já foi e agora está aí na Amazônia, e junto com isso as pessoas que hoje são o indígena que vive sem nada dessas coisas que nós temos, relógio, sapato, essas coisas, são considerados menos humanos, quem que é humano? humano é aquele que só pega para si, que não enxerga que tem um outro ali do lado, que não enxerga que o que eu faço na minha casa, na minha rua, na minha cidade, eu estou interferindo no ambiente, eu estou quebrando o equilíbrio desse ambiente, e quando eu compro, 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 agora eu tenho que trocar meu celular, porque meu celular não é mais de última geração, ele era 2G, passou para 3G, 4G, 5G, atrás daquela troca constante, eu estou gerando resíduo constantemente, eu estou tirando coisas da natureza harmônica, como disse muito bem o Apolo, perfeita, uma harmonia perfeita, estou tirando para um bem que eu usufruo, o outro usufrui, que ao contrário do que eu pensava quando começou a evolução, por exemplo, tecnológica, nós estamos menos conectados com o mundo, a gente vai na Índia, vai no Oriente, vai em tudo quanto é lugar, não reconhece o cara do lado, a gente é capaz de parar um carro e matar pessoas, porque não gosta, porque mora na rua e está atrapalhando minha padaria, olha onde nós chegamos, então, meu convite nesse momento é para a gente, porque descarrilhou esse trem, e o primeiro ser que vai ser eliminado é o ser humano, que é o mais frágil, é porque acha que é demais e é o de menos, né? Você pode ver aí os microbins lá, os fungos, as bactérias, os vírus, você mata um, acha um jeito de acabar com um, ele é um mutante, ele vira outro e vira outro e cada vez mais, né? Perigoso para nós e nós. Então, meu convite na questão ambiental hoje é que o que que eu estou deixando para essa geração que está chegando e olha, é um peso, essa moçada vai pegar uma terra com recursos acabando, né? Com um poder que serviu aos grandes interesses, a uma meia dúzia, como disse o Apolo, eu me lembro, eu estava em Patinga quando a Indonésia proibiu, salvo engano a Indonésia, de plantar eucalipto. Para onde que veio o eucalipto? Para cá. Nós transformamos o vale ali do Rio Doce, Valadares, no eucaliptal. E o que que é o eucalipto? Por que que ele interessa? Porque em cinco anos essa planta está pronta para virar alguma coisa que tem que dar dinheiro para a meia dúzia que planta. Por quê? Porque ela puxa água, ela seca pântano. Então é ótimo, porque uma árvore bacana da Amazônia, as que permanecem, demora trinta, quarenta, cinquenta anos. Então eu descobri uma árvore que em cinco anos está pronta para eu vender. Então eu encho de eucalipto. E aí o que que eu faço? Eu faço lençol e cada vez mais lá para baixo. por quê? Porque senão vai acabar, porque puxa aquela água toda. Então esses exemplos, a mineração mesmo, né? Tem quantos anos que nós fazemos só isso? Soja, mandamos para fora. Aí o que que nós estamos acabando? Com as veredas do Guimarães Rosa. vereda é o que não tem mais, porque eu só tenho plantio de soja e para ter plantio daquele jeito para dar dinheiro, eu tenho que usar agrotóxico, não é isso? E muito, para dar rápido, para virar dinheiro e mercadoria. Então, o que me importa? Depois a gente arruma. Ah, isso é coisa ambientalista? Não é assim, Apolo? Apolo deve ter ouvido isso muitas vezes. Ambientalista quer o quê? Quer ficar abraçando árvore? Não, nós queremos que o ser humano sobreviva, nós queremos ter equilíbrio, nós queremos que uma pessoa não morra de fome, enquanto a outra come caviar e joga metade do caviar fora. Eu quero que seja mais distribuída a renda, a propriedade, os bens e protegida a natureza, porque sem essa natureza equilibrada, o ser humano, o ser mais frágil que existe está fadado a desaparecer da terra, porque nós não resistimos. Um aumento de clima, um coronavírus parou o mundo. O mercado, eu nunca vi um sujeito, porque mercado parece gente, né? Você ouve na televisão, o mercado está nervoso. Eu falo, gente, eu para mim só ficava nervoso, eu fico nervosa, Apolo fica, você fica, mas mercado nervoso, mas fica, aí aumenta, diminui, aí quem ganha, ganha, e quem perde, perde sempre. Então, eu esti minhas cidades de prédios, 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 tampei tudo de asfalto, o que eu fiz com si? Ah, canalizo, não é fácil canalizar, aí a engenharia, a minha engenharia, nossa, eu fui de um tempo na escola que nós tínhamos a Nossa Senhora do Concreto Armado, que nos proteja a Nossa Senhora do Concreto Armado, porque eu queria grandes obras, sabe aquela coisa? Eu fui criada como profissional para fazer grandes intervenções, onde? Na natureza. Quais são as intervenções? Eu domo o rio, ninguém doma rio, você canaliza ele aqui, ele dá problema antes ou depois, você enche ele de esgoto, lixo e terra, o que vai acontecer? Ali na frente, aquela história de a onça que chega lá no primeiro bebe água limpa, só que agora não está sobrando quase água nenhuma. Então, isso é resultado de um jeito predador, explorador de uma natureza de recursos que são finitos. O Apolo falou muito bem aqui, são fósseis que ficaram lá milhões de anos, aí eu quero acabar, porque eu tenho que fazer uma coisa nova, porque eu tenho que fazer uma mercadoria, porque eu tenho que vender, porque eu tenho que provar para você que você é pior ou melhor se você tiver aquele celular ou aquela televisão ou aquele sapato ou aquela calça e os pobres, ah, pobre, aliás, né, pobre gosta de ter filho, eu vivo escutando isso, nossa, pobre adora ter filho, não, é o jeito que ele tem de salvar alguns, essa que é a verdade. Então, para mim, a questão ambiental, ela está intimamente relacionada a uma sociedade predadora, a uma sociedade exploradora, a uma sociedade desigual e desumana. E, infelizmente, quer queiramos ou não, né, nós, seres humanos, somos seres mais frágeis dessa sociedade. Nós conseguimos destruir tudo, até abelha. Estamos matando as abelhas, aí, de repente, você, oh, mas a abelha era importante para isso, para aquilo. Ah, é, é, ah, então, vou criar abelha agora. Ah, vou criar uma abelha que resista, não sei o quê. Para, gente, para, para, para tudo. Fala assim, ó, o trem descarrilhou. Vamos parar e onde nós vamos começar? Vamos recomeçar. Não existe fronteira de município, né, o que liga município, o que nos liga, é a água, que, aliás, é a única coisa sem a qual nenhum de nós sobrevive. Então, é a bacia hidrográfica, é uma unidade de planejamento simples, por quê? Porque o que eu faço aqui em Belo Horizonte, lá em Contagem, vai bater, como dizia a música do Luiz Gonzaga, né, vai bater no São Francisco, que vai dar no meio do mar. Quando a Samarco estoura uma barragem e mata o Rio Doce, são 600 quilômetros. Aquilo não recupera só por boa vontade. Demora 10, 15, 20, 30 anos. Isso com muita vontade política de resolver. Então, está na hora de parar, falar, olha, moçada, vocês que estão, né, nos assistindo, os jovens, estamos deixando muitas coisas boas, né, porque nós morríamos com 30 anos, estamos morrendo com 80, olha que bacana. Então, para o ser humano, a gente evoluiu muita coisa. A medicina é extraordinária, a engenharia é extraordinária, as ciências em geral, as ciências humanas é extraordinária, mas deixamos muitos problemas. Então, para, fala assim, ó, vamos começar outra vez, eu lá na minha cidade, vou abraçar aquele rio, né, que é meu, não vou perder a intimidade com as águas, que é o que me torna vivo. Vou lá, abraça o rio, protege o rio. Ah, mas aquele cidadão que mora na beira do rio, ele mora lá porque ele quer? Ele não mora lá porque ele quer. Ele mora lá porque ele não tem outra condição. Então, vamos dar condição. Vamos tirar? Vamos tirar sim, porque é um risco para ele. Mas vamos colocá-lo dignamente como ser humano. Então, acho que a ONU, por exemplo, ela deu agora, tenta, né, essas organizações humanas são complexas, né, porque tem muito interesse envolvido. Os objetivos do desenvolvimento sustentável falam disso tudo aqui. Erradicar a pobreza, diminuir a desigualdade, a indústria mudar o seu perfil, inovar, né, a infraestrutura não pode ser, as coisas não podem servir ao ser humano, gente. Elas têm que servir ao planeta, a Terra, que é o mais lindo planeta, porque é o nosso planeta, né? Sim, lindo. Então, é isso. Isabel, agradeço bastante a sua fala inicial, que eu acho que é instigante, preocupante também, mas mostra a responsabilidade que temos que ter com o planeta e essa juventude toda ouvindo. E eu já informo que está chegando perguntas, já temos três perguntas aqui, de Varginha, de Orofino, de Ponte Nova, eu já vou começar a fazer, mas, antes eu vou fazer uma provocação, Apolo, até com base na sua fala, você citou a Greta, e com base na sua fala também da questão do econômico, de pensar muito no consumo e menos no planeta, porque a Greta Thunberg, a menina lá da Suécia, é super bacana e você elogiou muito bem, tem toda uma preocupação e hoje é uma referência, é convidada o tempo todo, é capa da Time e tal e coisa. E, até preparando para essa nossa conversa aqui de hoje, eu descobri que, na sexta-feira passada, teve uma conferência, não sei se vocês viram, chama Conferência de Ação Política Conservadora em Washington e surgiu uma outra jovenzinha que estão falando que é a Antigreta. O nome dela é Naomi Scheibe, é uma alemã, tem 19 anos, e o que ela fala é até um contraponto, até contradiz algumas coisas que vocês falaram. Peguei uma citação da Naomi, ela fala o seguinte, que o alarmismo das mudanças climáticas é uma ideologia desprezível e anti-humana. Você que elegeu os cientistas, ela falou claramente, agora, na sexta-feira, até o Trump estava nessa conferência, ela falou assim, que os cientistas das mudanças climáticas envergonham a humanidade. Então, a gente percebe que tem todo um movimento também, que eu acredito que tem um... não sei o que está por trás disso, alguma coisa econômica, que até algumas pessoas falam nesse sentido, de governos contrapondo isso que vocês colocaram aqui agora. Então, antes de passar para as primeiras perguntas, a primeira vai até para você, que tem a ver com a questão de esgoto, que você é especialista, mas eu peço, professor Apolo, que você comente essa questão da Greta, que o senhor falou, e essa questão do próprio mundo, até o próprio Brasil, que tem tanta... gente que questiona a própria questão ambiental. Olha, o debate, ele existe há muito tempo, porque pesquisas feitas no Polo Norte, no Polo Sul, eles botam uma sonda que vai profundamente nesse camada de gelo, e depois eles tiram e estudam esse gelo, e eles sabem a época que aquele gelo foi formado. Então, tem épocas e que houve uma diminuição de temperatura e outra época que aumentou a temperatura. O planeta tem modificações ao longo da sua existência. Isso está ligado a uma pequena inclinação do eixo da Terra, do... trepidação do planeta em relação... tem relação a ver com Lua, com o Sol. Então, são questões complexas que a ciência está estudando e está... nós temos, por exemplo, claramente comprovado que teve época que o gelo derreteu, teve época que formou-se muito gelo. Então, isso promove um debate, porque ninguém questionava essas questões. o que passou a existir atualmente é... será que o ser humano com a agricultura, com a indústria, ele está... é capaz de promover mudança no clima da Terra? Essa que é a discussão. Tem gente que acha que o ser humano, por mais que ele desmate, por mais que queime petróleo, ele não consegue afetar o clima da Terra. É um absurdo isto. e tem pessoas que acham que o ser humano, ele pode modificar completamente o clima da Terra. É outro absurdo. Então, você tem uma situação das órbitas dos planetas, do eixo de rotação, translação, que determina basicamente o clima da Terra. E nós temos também a cultura humana provocando... Por exemplo, o desmatamento é tão violento. Você olha o caso do Brasil. A Europa foi toda desmatada. Tudo isso na Ásia, o ser humano queimava lenha para comer. Na África, a África é igual ou pior do que o Brasil. É claro que isso alterou e é hoje a segunda causa de aumento de temperatura. Que existe aumento de temperatura provocado pelo ser humano, ninguém pode negar. O que eles estão querendo dizer é uma discussão enviesada de querer contradizer o outro. O que eles estão querendo dizer? Não. o clima da Terra depende da obra do planeta Terra, da movimento de rotação e translação. Não depende das nossas atividades. Isso é um absurdo. Você vê perfeitamente como que a água vai embora nas regiões que desmataram. Você tem uma região que tinha muita água, por exemplo, o caso das veredas, que é o verdadeiro oásis que temos no Cerrado. na medida que eles desmataram, a água acabou. Na medida que botou fogo na vereda, queimou toda a matéria orgânica que era uma esponja e tudo isso foi embora a água, não nasce mais. então a água não fica onde ela é maltratada. Onde você desmata a água vai embora. Ela vai ficar no planeta Terra, ela vai para o mar, ela vai para outra região, vira gelo, ela está circulando. Mas o que segura a água na Terra são os ecossistemas. A morada da água é a Terra. Por exemplo, se eu vou construir um bairro como foi o bairro São Bento ou Belvedere e a prefeitura autoriza tirar 100, 200 caminhões em cada prédio que vai fazer, 300 caminhões, cada casa tira 10, 30 caminhões de terra, terra planagem, toda essa terra saiu dali e foi para onde? Para onde foi essa terra? Quando chove na região não tem mais aquela terra para a água se hospedar. A morada da água é a terra. A água da chuva tem que penetrar onde ela cai. Se ela cai no meu quintal tem que ser ali. se ela cai na fazenda tem que ser ali. Eu tenho que fazer tudo para dificultar o escoamento da água para a água infiltrar. Aí as nascentes todas vão ter muita água o ano inteiro. Se tem que desmatar eu tenho que fazer uma casa eu tenho que compensar. Essa área foi impermeabilizada eu vou fazer pequenas obrinhas que eu mesmo faço para a água infiltrar. Tem uma técnica muito importante você está numa fazenda está numa rua e está provocando enxurrada tem alguma coisa errada. Então abraça a enxurrada construa com pequenos pedaços de pau que você corta lá no mato mesmo forma um abraço para segurar aquela água bota pedra trança galho de árvore planta ali um pé de milho uma árvore frutífera daí um dois anos quando a água chegar ali ela vai parar ela vai parar ali por uma duas três horas a terra vai toda sentar e vai passar um pouco de água filtrada ali sem tanta energia aí dez metros embaixo você faz de novo então você pode conciliar você faz com que a água fique na fazenda aí a cisterna da fazenda vai ter água e a lagoa vai ter água o ano inteiro e essa terra não vai para dentro do rio assorear o rio então todo mundo pode fazer isso não precisa de trator não precisa de fazer barragemizinha com trator que precisa de do motorista da máquina precisa de óleo diesel às vezes a fazenda está a 40 quilômetros a prefeitura não tem dinheiro isso pode ser feito em mutirão pelas próprias pessoas então nós precisamos de ter uma relação amigável com a chuva com a natureza e precisamos parar de querer dominar a natureza com concreto porque nós não conseguimos vencer a natureza nós precisamos de ter uma relação amigável porque tudo que tem na natureza pode ser a nossa favor por exemplo os navegantes portugueses usaram o vento que pode ser perigoso e com a vela desviaram a vela de direção em vez dela derrubar o barco ela ia empurrando o barco até chegar aqui para ir contornar a África para ir para a Índia nós podemos usar o vapor de água a água fazer vapor e criar uma máquina vapor nós podemos utilizar tudo que a natureza tem a água fazer uma hidrelétrica não é vencer não podemos construir na beira de rio fazer avenida beira rio tem que desmantelar isso não tem outro jeito porque nós sabemos que a água tem o direito dela ela tem o local que ela vai nós podemos atravessar o rio como uma ponte e a margem do rio utilizar como parque ciliar o ano inteiro só no dia que chover que você não vai usar então essa é uma visão que esse clima tudo que está acontecendo essas inundações incêndio na Austrália dos eucaliptos tudo isso não é por causa de 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 uma coisa nova que surgiu o aumento da temperatura está vindo pelo grande grande queima de fósseis petróleo desmatamento carvão de pedra que é um tipo de petróleo uma pedra e gás então isso realmente provoca aumento o desmatamento é o segundo então está havendo um aumento da temperatura sim mas todos os males que tem acontecido incêndio florestal inundações ia acontecer independente disso por causa das obras de canalização de rio por causa de construir casa na beira do rio por causa de construir avenida beira rio então nós não precisamos de culpar o povo pobre como o prefeito do Rio de Janeiro acusou que as inundações no Rio que os pobres jogam lixo na rua o que está causando as inundações no Rio de Janeiro é coisa antiga vem do império ali na praça da bandeira no Rio de Janeiro eu morei lá inundações causadas por canalização eu já vi inundação no subúrbio do Rio Irajá que invadiu a minha casa eu morava no andar térreo a água entrou dentro da casa vindo pelo bueiro a água entra de baixo pra cima vai até no segundo andar de um apartamento se precisar então isso tem a ver com obras com a ocupação indevida do solo e com desmatamento e tudo essa mudança climática existe ela aumenta mas não é por causa dela que está a ver na maioria desses problemas aí não bom tem uma pergunta aqui que eu vou direcionar pra Isabel já chegaram outras inclusive né essa primeira é justamente do Gleison Marques que é de Varginha coordenador do parlamento jovem Varginha e ele pergunta o seguinte meu nome é Gleison boa tarde coordenador do parlamento jovem do sul de Minas sabemos que o Brasil tem quase 50% da população sem coleta de esgoto o saneamento básico é uma das principais questões a serem enfrentadas no Brasil é Gleison isso Gleison 50% no máximo de coleta e do esgoto que eu coleto eu trato 70% então de verdade eu coleto e trato do esgoto todo que gera né eu faz as contas aí 50% 70% 35% coleta e tratamento uma parte é coletada e outra parte nem coletada é um grande problema é e eu diria que é um dos maiores problemas né nós temos números vergonhosos em saneamento na questão de esgoto principalmente mas também na questão de resíduo e na questão das águas chamadas águas pluviais são as águas de chuva né a drenagem nas nossas cidades que eu brincava com alguns colegas engenheiros meus que uma grande obra da engenharia é uma placa e uma placa se chover não trafegue nesse local por quê? porque aí a prefeitura não precisa nem pagar nem a seguradora vai pagar seu cargo se você for levado porque se você dirige você sabe ler se você sabe ler você viu a placa e se ali você não podia trafegar então eu diria assim a falta de coleta de esgoto a falta de tratamento de esgoto é um dos mais graves problemas que nós temos no Brasil sob o ponto de vista da engenharia sanitária e sob o ponto de vista da saúde pública porque perdura nesse país doenças que nem existem mais nos compêndios de medicina talvez né tipo diarreias que matam porque a quem acomete essas doenças eu se eu tiver uma diarreia hoje nessa no estágio atual da minha vida é uma dor de barriga agora quem não tem o que comer quem não tem um médico para olhar quem não pode comprar um remédio vai morrer ou vai ficar subnutrido vai ser uma criança que vai ter problema inclusive no desenvolvimento dela então o saneamento continua sendo uma uma realidade muito triste do nosso país Gleison infelizmente só completando sim você falou do ponto de vista do ser humano e aonde os animais vão beber água todos os peixes todos os passarinhos todos os animais do campo estão bebendo esgoto da cidade ficando doente também porque eles têm a mesma saúde nossa é água única e saúde única nós não temos dois pesos duas medidas a natureza exige que os animais tomem água limpa e nós não podemos poluir água nenhuma não podemos ter uma visão antropogênica antropocêntrica antropocêntrica de verdade os animais eles costumam ainda desaparecer daquela região aí eles vão para outra e eles vão achar a mesma situação e vão morrendo e vão acabando então nós nós somos poderosos nós acreditamos mesmo que nós somos donos do mundo estão chegando várias perguntas aqui o tempo está passando rápido tem quase uma hora de programa é interessante aí eu vou passar tem até uma direcionada para o professor Apolo aqui mas na medida do possível é importante ter a profundidade e tudo mas até para a gente poder contemplar todos os estudantes tem o professor Jaime Santos que é de Ponte Nova e coordena um dos fóruns do Parlamento de Jovem Escolas Públicas pergunta ao professor Apolo como pensar em ações locais do ponto de vista de planejamento de bacia hidrográfica numa cidade como Ponte Nova que é a última cidade do Vale do Rio Piranga com 330 quilômetros de extensão e drena água de cerca de outras 30 cidades claro boa pergunta porque Jaime Santos vão dizer que eles tratam sempre o centro dos esgotos num grau de depuração de 100% também porque você pode tratar 100% de esgoto meia boca sair o esgoto do mesmo jeito no caso ele tem razão porque tem que ser uma coisa solidária toda a bacia hidrográfica do Rio Piranga precisa de ter a mesma proposta de tratar seus esgotos do mesmo jeito porque senão ele trata lá em Ponte Nova e o esgoto da bacia toda chega lá não tem condição entendeu então é necessário que haja a gestão solidária isso reforça essa ideia de que nós temos que ter os estados naturais por bacia hidrográfica planejamento por bacia hidrográfica e bacias hidrográficas contíguas dentro de um mesmo biomba tem a sua semelhança são parentes então você pode fazer coordenação de múltiplas bacias também que são vizinhas uma da outra lindeiras que se chama então essa visão de mudar a divisão territorial administrativa e política ela é fundamental e atende a pergunta dele mas nesse caso até uma demanda minha essa mudança de gestão administrativa na política ambiental porque na política geral seria quase na política econômica sobretudo aí que está a questão pode parecer utópico mas não é não você pode fazer isso em 20 anos 30 anos você determina que vai haver modificações no território de tal maneira que os territórios se refiram a uma bacia hidrográfica por exemplo plano diretor você tem que fazer o plano diretor da bacia e o plano diretor do município ser coerente com o plano diretor da bacia o plano diretor fala assim eu tenho até tal ano que tratar todo o esgoto eu não posso julgar agrotóxico no rio você tem que ter um plano diretor da bacia que seja feito com a participação de todos os municípios se os comitês de bacia hidrográfica funcionassem bem infelizmente não funcionam eu fui presidente do comitê do rio das velhas fundador do comitê do São Francisco estou decepcionado quem manda nos comitês de bacia hidrográfica em Minas hoje e no Brasil são as federações de indústrias e os grupos de irrigantes do agronegócio isso é um absurdo eles tem interesse em não pagar pela água eles não tem interesse em votar o peixe o pescador que tem o povo eles tem interesse em usar água como insumo então a mudança da base territorial administrativa para planejamento tem que ser política do estado tem que ser tudo são os estados naturais isso precisa de uma reforma na constituição brasileira urgente eles tem feito muita reforma na constituição por coisas que não tem a mínima importância mas vale a pena citar a lei que regula saneamento ainda a 11.445 a lei federal ela tem a bacia hidrográfica como sua unidade de planejamento é verdade e já está na lei já está na lei então você pode utilizar isso inclusive quando for fazer um plano na sua cidade lembrar a qual bacia eu pertenço e conversar com os outros municípios porque não adianta não adianta eu fazer um ótimo plano diretor aqui se contagem está jogando esgoto aqui está jogando lixo para cá não adianta eu vou dar então outro exemplo já que você citou esse a lei agrícola brasileira a lei agrícola brasileira de 1991 a lei federal 8.171 determina no artigo 20 que a unidade territorial para a gestão da agricultura brasileira é a bacia hidrográfica já está escrito vem antes da lei das águas então as modificações nós temos que revogar o tratado de criação das capitanias hereditárias nós temos que o Brasil do século 21 ele tem que fazer a transição dessa questão territorial e todo o planejamento ser feito sobre a mesma base territorial você não pode ter cada área da economia e da administração ter uma base territorial diferente como é que você pode administrar um país que tem 20 30 bases territorial diferentes polícia militar tem uma a educação tem outra a economia tem outra a saúde a assistência médica melhor dizendo tem outra não é possível isso está completamente errado bom tem uma pergunta aqui do estudante Cássio Pousas de Catas Altas eu faço para a professora Isabel e também o professor Paulo pode comentar ele pergunta qual país é exemplo a ser seguido no mundo na questão ambiental emissão de carbono e sustentabilidade e ele complementa para tornarmos a maior parte da economia sustentável a base seria começar pelo saneamento básico aquilo que você já comentou mas ele pergunta qual país seria essa referência e eu já emendo até atendendo uma questão que foi colocada pela professora pela Selma Moura da UFMG não sei se é aluna do parlamento jovem ela fala o seguinte na fala dos debatedores eu gostaria de ver a discussão a respeito da mudança do seguinte paradigma visão econômica da ecologia para visão ecológica da economia ótimo visão econômica da ecologia que se fala para visão ecológica da economia então comente um pouquinho essa temática e para o aluno Cássio se existe alguma referência de país o Cássio é o planeta terra é um só então nós temos países são exemplos por quê? porque estamos nós aqui o quintal desse país da África ali quintal desse país então é muito fácil eu não planto eucalipto na Escandinávia na Noruega eu planto eucalipto no Brasil né porque que aí depois é só levar o que que eu levo junto eu levo água por exemplo a soja eu levo um mundo de água junto e não pago por isso é uma água que eu exporto sem contar né eu levo minério eu tenho um mineroduto que leva minério com água 400 quilômetros isso é um isso é uma afronta é estapafúrdio uma coisa que parece nós estamos em 1500 1600 1700 nós temos nós estamos no século 21 e continuamos agindo como se estivéssemos antes da revolução industrial nós continuamos com o modelo agro exportador né extrativista tiro 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 aí é fácil eu país que só recebo a coisa prontinha agrego valor e vendo pra você outra vez quer dizer você me manda matéria-prima eu faço ela ficar bonita e útil pra alguma coisa sob o meu ponto de vista ainda te vendo e você ainda compra e fica satisfeito de imitar um modelo falido um exemplo assim até pegando também aproveitando pra a moça lá que tá querendo ser a antigreta né sim eu acho que assim basta ficar na praça 7 ali vai pra praça 7 ou vai pra serra da moeda veja a diferença de temperatura que o que nós emitimos ali esquenta que fica insuportável fica insuportável aquele pedacinho ali então é fácil de de medir né com o nosso próprio nariz as diferenças e o nosso calor do corpo né a gente põe ar condicionado por quê né a gente não devia pôr não gente nós temos tanto vento tanta coisa por quê que nós ficamos aqui confinados então acho que nós vamos ter que rever muitas coisas temos países modelo temos por quê porque esses países colonizaram e exploraram e nós vivemos das sobras então nós qual o modelo que nós seguimos modelo norte-americano carro 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 a Europa não tem carro 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 não Europa tem metrô que funciona tem pista para andar para bicicleta e um outro uma outra grande avenida nossa é o contrário a pessoa mora num barranco e quer asfalto porque tem uma cultura de que com asfalto ela vai parecer melhor do que é porque o povo é tão pobre no nosso país tão marginalizado que às vezes tem um celular é sinal de que ele está quase igual àquelas pessoas então ele nem pensa muito nessa questão do consumo eu quero asfalto aí é uma ribanceira aí eu ponho asfalto o que vai acontecer na primeira chuva a velocidade aumenta a impermeabilização diminui aí o carro dele vai ser o primeiro que não vai conseguir subir bom será se não for levado pelas águas essa questão do qual país modelo me lembro pouco a república de platão né república utópica você pode imaginar eu prefiro imaginar o planeta terra como um país só mais ainda eu prefiro imaginar o município terra a terra como o único município porque a globalização ela tem uma ideia bacana que sempre existiu o jardim do éden é o planeta terra então o planeta terra ou ele todo tem uma política sustentável não tem como porque nós produzimos alimento barato aqui e o pessoal da Europa dos Estados Unidos come carne alimentos baratos que vem do Brasil café é o melhor e nós vendemos a custa do trabalho escravo desmatando tudo cobrando a água quando a água fica cara aqui é porque a mineradora usou água e não pagou por ela eles não pagam pela água o agronegócio não paga pela água que usa quem paga é o consumidor de água de Paracatu que tem aqui em Ross que não paga pela água que usa que é uma canadense lá no Canadá é São Bonitim e faz sujeira aqui como o Riacho dos Machados que tem outra canadense do Ouro você tem as mineradoras exportando em mineroduto minério e eles não pagam por essa água e tem apoio da FIENG tem apoio dos deputados e apoio do governo estadual eles não pagam pela água quando faltou água aqui por causa do acidente das mineradoras aumentou a nossa conta de água aqui da Copasa no estado inteiro principalmente na região metropolitana nós pagamos mais pela água porque ficou escasso pela lei da oferta e da procura aumentou o preço da água então nós somos explorados por uma economia mundial então não tem essa de procurar um país ideal nós precisamos de uma economia global o capitalismo propõe a economia global mas eles não querem direitos de cidadania globais porque o africano não tem direito à liberdade não tem direito a uma vida digna a América Latina e a maioria da Ásia ainda que está melhorando depois que outros países lá romperam com a dependência colonial nós não podemos ter uma globalização só para meia dúzia a globalização é direitos iguais para toda a humanidade eu sou a favor da globalização do bem eu sou a favor da globalização que todo mundo tem direito a comer e a outra questão que foi levantada é a questão da como a economia vê a ecologia e como a ecologia vê a economia isso eu acho que eu falei disso no início que é o seguinte só resumindo para Selma até guardei o nome dela eu achei interessante Selma Moura parece nome sobre nome eu guardei então é o seguinte antes de ter essa economia cultural tudo que havia antes na ecologia era economia também economia natural ou ecológica que era automática o sol a fotossíntese a produção de 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 produtos orgânicos tudo veio era tudo automático o ser humano ele resolveu plantar as árvores colher as sementes ele resolveu fazer a roça depois ele extrapolou começou a fazer monocultura a monocultura não é uma herança da economia ecológica é uma deturpação a monocultura é um crime contra o planeta terra a exportação só de soja não para alimentar o povo do mundo é só a agricultura importante porque está produzindo alimento toda a soja quase para fazer óleo e alimentar animais do Brasil e do exterior fazer ração aí você cria animais porco frango e cria gado para depois matar os animais submetendo os animais a um sofrimento cruel para a gente comer carne porque que a gente já não é vegetariano direto porque que a gente não abole a pecuária e a gente começa a ser vegetariano e tira um ciclo da economia o alimento vai cair o preço menos da metade aí você vai democratizar o acesso ao alimento no mundo inteiro então está muito mal contada essa história as interpretações que a imprensa dá as interpretações que são dadas nas escolas ela é uma ideologia que está dominante no mundo mas não corresponde à verdade nós temos uma falsa cultura que é a cultura da opressão e da destruição do planeta terra então o que a gente propõe é que se ecologize a economia atual para que ela seja igual a economia natural e que o ser humano reconsidere sua relação com a terra que o grande pecado da saída do jardim do Éden não foi transar porque se não tivesse havido amor não teria gente nós não estaríamos aqui por que que eles inventaram que não pode transar porque o homem Deus não quer Deus fez o homem para transar a reprodução só pode ser feita assim nos animais você conversa fiada não tem nada a ver com a Bíblia nem com Deus não tem a ver com gente cabeça ruim nós precisamos de fazer com que o ser humano recrie o jardim do Éden que ele volte à natureza e que ecologize a economia toda economia tem que ser ecológica a economia ela tem que ser uma externalidade da vida na terra a política e a economia tem que se enquadrar dentro da ecologia desse mundo é aí que está a inteligência a sabedoria a sustentabilidade entendeu não existe sustentabilidade só na imprensa com matéria paga não todo mundo é sustentável a Vale a Senibra todo mundo é sustentável mentira a sustentabilidade ela tem que ser ecológica restabelecendo o equilíbrio natural da ecologia só para fechar sim para a moçada do parlamento jovem e pessoalmente eu nisso eu posso diminuir por exemplo o consumo essa fome de consumir né ter o melhor celular o tênis todo dia a calça todo dia não tem dinheiro mas aí eu vou no cartão de crédito eu me endivido porque eu tenho que estar desse jeito é um primeiro passo diminuir o consumismo diminuir tudo virou mercadoria não tudo não é mercadoria não não é mercadoria entendeu o meio ambiente é fundamental para a vida não é para ficar servindo para plantador de soja ou criador de gado ganhar dinheiro e mandar as coisas para fora e poluir e a poluição dá câncer produz doenças mata os animais mata as abelhas está matando os animais aí as abelhas está matando nossos filhos também matando todo mundo então a poluição não agrega valor ela é destruição total é impressionante que até a doença ela é aproveitada você sabe quanto mais doente tem mais hospital mais ambulância mais cirurgia mais medicamento maior o PIB então assim bom está chegando aqui várias perguntas e nós já estamos com uma hora e 15 aí tem também os remédios também né para um menino que perguntou sobre o esgoto tem também um monte de remédio que nós tomamos hormônios é uma coisa que nós estamos pesquisando lá na universidade porque isso vai para o tratamento tratamento não trata isso no esgoto aí isso vai para a água aí volta para o ser da cidade da frente no abastecimento de água a estação tratamento de água não trata isso então nós estamos tomando remédio querendo ou não querendo direto ou indiretamente bom mais uma pergunta aqui lembrando que já estamos com uma hora e 15 de programa ou seja o tempo está voando quando o assunto é importante e bom né então a gente está quase que caminhando também para o final para o final né mas eu vou fazer uma pergunta tem várias aqui no caso o estudante de Luiz César coordenador do parlamento jovem de córrego de bom Jesus ele faz uma contextualização seguinte se tomarmos a revolução cognitiva a corrida 70 mil anos e verificarmos que a evolução caminhou no sentido de destruição do habitat estamos fadados ao autoextermínio irremediavelmente ele fala assim né depois ele pergunta como conciliar desenvolvimento com sustentabilidade eu até lembrei daquilo que se fala que uma boa gestão tem que ser ecologicamente correta socialmente justa economicamente viável culturalmente diversa né então como conciliar desenvolvimento e sustentabilidade com ecologia né pode responder rapidinho pode é o seguinte eu acho que a história é um aprendizado então nós estamos precisando de mudar a mentalidade hoje nós temos condição de informação troca de mensagens leituras de qualquer coisa que você pesquisa na internet a humanidade ela tem que mostrar que aprendeu com a história e que nós aprendemos com os nossos erros e que esses erros estão nos levando a autodestruição nós estamos destruindo os animais são nossos companheiros de viagem destruindo a flora nós estamos destruindo coisas maravilhosas então eu acredito sim na possibilidade que esse aprendizado nos leve a uma regeneração e a gente tenha uma vida melhor no futuro eu acredito muito nisso hoje já existe a globalização a humanidade está se integrando vamos virar um município no Jardim do Éden usando a tecnologia para o bem a tecnologia é muito boa televisão o celular tudo isso pode ser usado para o bem vamos fazer uma agricultura orgânica vamos modificar vamos consumir menos a doutora Isabel coloca muito bem a questão socioeconômica socioambiental está tudo ligado hoje em dia só há conhecimento se for transversal se ele não for segmentado hoje você não pode separar engenharia de medicina de economia de sociologia de educação física de caminhada de medicina está tudo ligado realmente eu acho que nós temos que o grande salto digamos assim que a humanidade deu depois da revolução cognitiva que o nosso coordenador fala foi a revolução industrial foi no século XVIII e trouxe muitos avanços e muitas melhorias assim como a revolução tecnológica o que nós temos que fazer é nós habitamos um lugar comum uma terra comum seres humanos animais plantas todos nós temos responsabilidade e só vai mudar se nós compreendermos que os nossos recursos são finitos eles não são infinitos não brotam do nada estão acabando então eu tenho que parar estamos saindo do trilho para pensa e fala o que que eu posso fazer o que que a minha turma pode fazer o que que a minha cidade pode fazer porque se cada um falar mas é o Apolo que tem que resolver ah é o Alexandre que tem que resolver e eu eu faço o que e aí envolve todo mundo governos todos os governos os comitês não funcionaram como sonhávamos vamos mudá-los vamos mudá-los vamos parar de ser conselheiro como profissão vamos parar de ser não sei o que como profissão profissão é engenheiro jornalista médico pedreiro eletricista bombeiro o resto você está ah eu estou secretário eu estou deputado eu estou né eu não sou eu sou essa profissão básica aí que você tem na escola ou na vida então vamos ser solidários vamos olhar para o outro vamos sair do nosso mundinho porque é muito fácil você botar lá no Instagram né ou no Facebook a revolução do mundo difícil é mudar seus hábitos então comece por aí né incentive discuta cobre cobre das autoridades cobre da universidade cobre dos organismos que você sustenta direto ou indiretamente participe porque ou a gente faz isso ou mais dias menos dias nós vamos descobrir que difícil vai ser voltar a ter vida plena aqui na terra só fazendo uma correção porque senão o aluno vai o coordenador vai brigar comigo aquela a última pergunta que eu fiz na verdade são duas são duas pessoas diferentes a pergunta de como conciliar desenvolvimento sustentabilidade é justamente do Luiz César mas a consideração inicial que estava tudo juntinho aqui que eu falei que era uma contextualização era uma consideração de uma outra pessoa do Miguel Canguçu Alves que é coordenador do PJ em fronteira dos vales e que ele fala justamente da revolução cognitiva e que ele fala se estamos fadados ao auto-extermínio e eu acredito que na fala dos dois o professor Apolo quer dizer a esperança está aí eu acredito que foi atendido eu vou fazer mais uma pergunta para cada um a esperança é a chama que nos alimenta senão a gente nem estaria aqui umas duas horas tentando conversar sobre as possibilidades bom eu vou fazer mais uma pergunta para cada um e depois a gente caminha para o encerramento tem uma pergunta aqui do aluno de estudante Guilherme Moreira do Santos de Catas Altas que ele fala o seguinte existe algum método mais sustentável do que jogar nosso esgoto tratado nos rios se existe qual o método e quanto tempo demoraria para ser implementado em nossas cidades ele seria viável a longo prazo ou precisaria de manutenção constante e de reparos você poderia talvez ir para a Isabel é algum método a primeira coisa a gente tem que coletar o esgoto porque o esgoto entrou água na sua casa no comércio na indústria você gera esgoto e da água que entra você gasta e consome 20% mais ou menos e o resto vai ser transformado em esgoto seja na pia no chuveiro ou no vaso sanitário que as vezes a pessoa acha que esgoto é só o cocô e o xixi não a pia também faz parte o banheiro a máquina de lavar ou o tanque tudo isto gera o que a gente chama de esgoto então assim primeira coisa segunda coisa a nossa engenharia e eu posso falar tranquilamente porque eu sou engenheira e acho que a engenharia é uma ciência maravilhosa fundamental ela pensou muito foi construída muito nos moldes das cidades ideais e as vezes por isso nós temos 50% de pessoas que a gente não consegue coletar esgoto porque a cidade não é ideal a cidade é real então eu não tenho uma cidade bonitinha que eu ponho uma rede bonitinha de esgoto e que aí vai fluir diretamente para um cano grande lá na beira do rio que vai interceptar que vai levar para uma estação de tratamento que vai tratar de maneira maravilhosa e voltar para o rio esse é o cenário ideal o cenário real é temos que tentar formas diferentes de esgotamento as vezes em pequenas áreas qual que é a nossa o que foi usado até hoje você pega todo o lixo e leva para um lugar para um grande aterro você leva todo o esgoto e leva para um lugar que é uma estação de tratamento isso quando funciona não vamos tentar esgoto condominial que a gente já faz em prédio porque o prédio é um esgoto condominial não é? você quando compra um apartamento você sabe que o esgoto do apartamento de cima vai passar ali perto você tiver problema lá você vai ter que discutir com ele ou com o síndico podemos fazer isso no plano também em conjuntos de casas que seja possível então técnicas não faltam tá? técnicas tem muitas e uma pergunta que vem do Tiago Basoli coordenador do parlamento jovem de Ouro Fino no sul de Minas mais ligado a questão da enchente ele fala que tendo em vista as inúmeras enchentes registradas no nosso estado gostaria de saber como enfrentar essa situação objetivando o trabalho dos jovens do parlamento jovem na criação de políticas públicas que produzam resultado eficaz no combate às enchentes lembrando que durante esse ano todo eles vão trabalhar essa temática e um dos produtos é justamente a apresentação de projetos de lei como um parlamento jovem o próprio nome já diz políticas públicas para enfrentar tudo isso que vai ser levantado durante o ano olha eu tive uma experiência que me marcou muito no Espírito Santo numa reunião do comitê do Rio Doce todos os comitês estavam presentes até o governador do Espírito Santo estava lá o Hartung eu não queria ficar no hotel eles me pagaram até para ir lá eu falei gente que mordomia danada eu falei não eu quero trabalhar independente da palestra que eu fiz todo dia de manhã eu saia 5h30 6h da manhã e ia para uma das cidades do bacia hidrográfico do baixo Guandu e eu reunia com o pessoal do departamento de obra eu pedi para reunir com o peão de obra o peão da secretaria eu reunia com ele tomava café reunia com eles até 10 horas depois reunia com os professores da área ambiental só depois que eu voltava para a cidade onde estava sendo reunido eu fiquei muito feliz olha eu aconselho os jovens que estão aqui participando que procurem o pessoal operário pessoal muitas vezes que não tem estudo que trabalhem em departamento de obras transformem esses companheiros nossos brasileiros inteligentes que tem experiência nos ambientalistas junto com vocês vão tirar o ambientalismo da elite um grupo de elite que tem uma linguagem que ninguém entende vamos trabalhar com os operários que cuidam das estradas vicinais nas roças que é a maior fonte de assoreamento dos rios vamos trabalhar com eles que fazem poda poda é uma coisa que tem que ser estudada melhor vamos trabalhar com eles limpeza de rios você não pode limpar o rio agredindo o rio botando máquina lá dentro aquele leito do rio foi formado em milhões e milhões de anos e tem que ser respeitado vamos trabalhar quando tiver uma chuva forte um vendaval vamos trabalhar sobre lidar com isso não deixar não permitir que se construa mais nenhuma rua nenhuma avenida beira rio toda avenida cruza o rio com uma ponte as ruas podem chegar numa avenida e a avenida vai atravessa numa ponte toda beira de rio tem que ser parque ciliar não você não tem ideia que os índios uma aldeia indígena morreu porque houve inundação nos rios no meio dos índios os índios entenderam isso então assim as faculdades todas elas até de engenharia todas elas as escolas tem que fazer educação ambiental com coisa prática e muitas vezes tem que aprender com os operários do departamento de obra então essa ligação do jovem com o departamento de obras é uma proposta que eu faço até no meu blog é uma experiência que eu vi eles ficaram emocionados me cumprimentar um a um e falaram nunca nós participamos de uma palestra toda vez que tem palestra sobre o meio ambiente nós nunca fomos convidados e isso palavra dita por vários operários do departamento de obra e muitas vezes o engenheiro o chefe ele não tem uma alegação legal de participar junto de explicar ele acha que aquele conhecimento dele é um conhecimento muito difícil que o cara não vai entender aquele cara é inteligentíssimo aliás quem faz o combate a dengue também esse cara tem que ser empoderado intelectualmente eu não posso dar corda num ser humano ele vai pra rua cumprir tarefa acabou a tarefa ele fica parado assentado no meio esperando o supervisor chegar porque senão perde a luta pra dengue o pernilongo da dengue é inteligente foi Deus que fez o pernilongo da dengue ele não fez burro não ele botou inteligência tanto é que a dengue está vencendo o ser humano só uma sugestão eu aconselho todo mundo ler o melhor texto que eu já vi sobre o meio ambiente que é do Papa Francisco Laudato Si essa encíclica do Papa Casa Comum é uma coisa maravilhosa a maioria das pessoas falam e nunca leram nem os padres leram é impressionante tem que ler tem que ser talvez indicado como uma referência pro parlamento jovem a leitura eu se tivesse grana eu ia fazer um concurso sobre a Laudato Si para todos os estudantes de Minas Gerais e dar como prêmio um carro e uma bicicleta e uma viagem e uma viagem para conhecer a Greta lá na Suécia então eu acho que eu estou brincando aqui mas uma viagem por exemplo para conhecer a Amazônia eu acho que nós temos que estimular os jovens a estudar mais a ler mais tem muita gente que está em uma adesão só ideológica meio ambiente as questões sociais tem muito cara que é socialista ambientalista só ideologicamente mas não tem embasamento científico não estuda a história o conhecimento da história é fundamental eu começo aí então com a Laudato Si do Papa Francisco eu agradeço muito aí a sugestão certamente os estudantes que nos assistem agora e que vão acompanhar toda essa discussão durante o ano vão levar isso em consideração eu relato tem mais algumas perguntas só falando do Raoni que fala de de questão mineral tem um outro professor também de Ponte Nova mas de qualquer forma essas perguntas depois podem até ser encaminhadas para vocês eu posso até dar meu e-mail eles podem mandar que eu respondo todas apololisboa gmail.com apololisboa com L só eu gosto de responder a rede social é uma oportunidade que caiu do céu para nós ela é uma possibilidade eu fico às vezes horas e horas respondendo pacientemente as pessoas que me mandam mensagem eu não tenho coragem de não responder eu acho que é uma sacanagem você não dialogar com as pessoas que estão te procurando ótimo eu quero só fazer teve um exemplo que nós trabalhamos nós criamos uma rede de capacitação extensão tecnológica e saneamento e o INCT inclusive saiu daí também para capacitar os trabalhadores e aí não é o engenheiro só porque o engenheiro também precisa para até mudar a visão às vezes do engenheiro ou técnico tecnólogo ou gestor mas também o operador da rede de água de esgoto o gari da limpeza urbana aquele trabalhador que fica correndo 20 km atrás de caminhão na chuva no sol então nós temos uma rede foi belíssimo o trabalho lá pela federal por que foi belíssimo? porque promove esse encontro de uma teoria sistematizada na universidade com uma prática que a pessoa está ali conhece mais do que você da prática e você conhece mais da teoria então a nossa a nossa ideia era o que? juntar o saber prático com o saber teórico e construir de fato um conhecimento naquela realidade então eu me lembro que a prefeitura de Raul Soares quando nós ligamos pra lá aí a engenheira que me atendeu disse olha professora mas aqui você sabe bem o que é um operador de rede de Raul Soares a Universidade Federal de Minas Gerais vai dar um curso pro operador de rede aí eu falei se ele sabe ler sabe então pra nós é ele que nós queremos alcançar nós ficamos muito emocionados porque ele foi na oficina a gente chamava de oficina ele foi virou uma referência na região ficou deslumbrado porque ele aprendeu um monte de teoria e falou um monte das coisas que ele sabia fazer que ele sempre fez melhorou o fazer dele melhorou a nossa teoria e virou uma referência pra nós então esse encontro é fundamental com os jovens entendeu com a universidade com quem fica pensando só com quem fica fazendo só tem que ter o equilíbrio sim eu vou resolver fazer a pergunta de mineração porque a única que está pendente de estudante a gente tem que valorizar é o Raoni Felipe também de cartas altas ele fala o seguinte pergunta o seguinte para os dois vocês acreditam que essas novas técnicas implantadas na mineração com essas novas técnicas haverá redução dos impactos ambientais? olha eu estou estudando muito mineração porque eu fui criado meu pai lá da região norte de Minas meu pai que fundou a escola federal lá em Salinas nós fomos pra lá em 53 eu tinha 10 anos e então está se instalando lá perto uma empresa chinesa pra produzir minério de ferro com minero adulto pra ir pra Ilé aos 480 quilômetros o minério lá é muito fraco é 20% eles vão fazer virar 66% de qualidade vai gastar muita água um monte de coisa assim então hoje saiu um artigo meu no jornal de Montes Claros e amanhã e depois vai sair também que são 3 artigos eu tenho hoje também eu li uma notícia no jornal o tempo que a FIENG está protestando contra uma lei nova e um PL na Câmara Federal que foi aprovada no Senado que obriga a aumentar a segurança das barragens de rejeito olha que absurdo protestando contra aumentar a barragem de rejeito morriam 270 pessoas gente pobre gente rica todo mundo acabou com a vida de Brumadinho do Rio Paropeba acabou a vida do Rio Doce e o pessoal achando que é exagero que vai diminuir vai diminuir o PIB de Minas Gerais em 5, 6% que vai trazer um prejuízo de 139 bilhões de reais olha para você ver que absurdo você ter a chance de reorganizar toda a mineração então eu posso responder para ele assim a mineração só vai mudar quando entrar um governo que for ambientalista que defender a ecologia nós ambientalistas não podemos ficar pedindo deixa eu participar eu estou nisso há 30, 40 anos China não consegue quase nada eles não respeitam as decisões do próprio Conselho de Meio Ambiente as empresas que tiveram o problema lá no Rio Doce elas estavam irregulares elas não respeitaram tinha secretários de Meio Ambiente que estavam fazendo coisa errada tanto é que vários estão respondendo a processo para ser preso então se trata de um abuso muito grave então eu queria dizer que a mineração vai continuar do jeito que está fazendo coisa errada e matando gente vem fazendo isso desde a época de Tiradentes e só vai mudar o dia que o Brasil mudar o dia que a mineração mudar é porque o Brasil mudou também porque ele só valoriza o dinheiro arrecadação não valoriza os rios não estão nem aí para o peixe do rio não estão nem aí para a saúde das pessoas não tem tão pouco se importando com aumentar a poluição eu estou falando eu estou falando isso assim do fundo do coração radicalmente porque não adianta esperar que eles vão mudar se o povo continuar aceitando isso infelizmente muita gente pobre o único emprego que tem é na mineração depois que você gera dois mil empregos qualquer modificação que vai ter eles falam vamos fechar a empresa aí vai duas mil pessoas defender a mineração eles não estão defendendo a mineração eles estão defendendo o emprego então eu proponho que a mineração do Brasil seja feita mais devagar para abastecer a metalurgia e a siderurgia a indústria metalúrgica e a indústria siderúrgica produz bem de capital produz máquinas gera emprego e o Brasil vai desenvolver nós estamos produzindo um país neocolonial exportador de commodities primárias agrícolas e minerais e estão zerando os empregos na metalurgia e na siderurgia o Brasil está com a siderurgia e a metodologia acabando porque todo o minério está desenvolvendo na China isso tem que mudar não há outra maneira de abordar essa questão a meu ver e o mais grave assim eu acompanhei muita questão da Samarco lá e que morreram 19 pessoas né então foi em 2015 foi isso e aí logo 3, 4 anos depois veio a Vale o que me a Samarco é Vale também é eu sei mas assim o que me impressionou na questão lá de Brumadinho é que a moçada que morreu a maioria era trabalhador terceirizado da Vale o pessoal da própria empresa você põe você faz uma sede administrativa na frente de uma barragem de rejeito que qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento sabe que no mundo inteiro não se faz mais barragem daquele jeito que eles chamam de amontante né alteanda amontante usando rejeito da própria mineração aí você põe a sede administrativa sabe pra quê pra servir de propaganda pra dizer olha como eu tenho certeza do que eu estou fazendo aqui então não tem noção você mata 270 pessoas destrói toda uma cidade ali o Rio Paropeba e tudo isso como foi com o Rio Doce então eu ao colega que perguntou eu acho que a mineração ela não pode ser um bem em si mesmo tirar 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 mandar pra fora mandar pra fora mandar pra fora e comprar as coisas com valor agregado nós estamos fazendo o que se fez aqui plantando cana de açúcar no Nordeste né plantamos plantamos cana plantamos cana mandamos a cana toda pra depois comprar as coisas prontas pagando lá o valor agregado empregando gente lá nós continuamos fazendo a mesma coisa com minério com soja com cana de açúcar com eucalipto Isabel para chega bom já estão me falando aqui que já está na hora do encerramento eu quero agradecer muitíssimo a participação do professor Apolo da professora Isabel eu tenho certeza que essa discussão foi muito rica essa pergunta mesmo da mineração que fizemos no final valeu super a pena porque trouxe uma reflexão mesmo sobre sobre postura participação mesmo né mais do que controle a participação nesse processo todo pra gente pensar em avançar que é o que nós queremos a chamada prosperidade como um todo né e antes de encerrar eu quero agradecer todos aqueles que estão participando acompanhando a nossa live aqui no facebook no youtube e comunicar que esse tema é tão importante que durante o mês de março serão mais três programas além deste destinados a essa temática ambiental sempre as terças-feiras às 14 horas na próxima terça dia 10 de março vamos falar de mudanças climáticas e proteção da biodiversidade vamos receber aqui também dois especialistas o Júlio Bede e a Maria Emília no dia 17 de março um outro programa falando de práticas sustentáveis e desenvolvimento econômico e no dia 24 de março recursos hídricos e saneamento básico então com essas informações eu mais uma vez agradeço os dois convidados a Isabel vai passar o e-mail dela não o pessoal quiser saber mais no nosso site facebook instagram etsustentáveis ponto org vai lá porque tem um monte de vídeo programas sobre água esgoto educação ambiental política de saneamento muito bem estamos disponíveis agradecendo a participação de todos muito obrigada a vocês ao programa nós é que agradecemos e certamente foi muito rico e convidamos todos então para participar da próxima edição do Pensando em Minas boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti